Música 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 E ai, vocês estão bem? Estou ótimo Vamos sobe a imagem agora? Nós nem prevemos essa batalha mais cedo Mais 5 vezes Já tem decorado então Tá fudido Vamos lá família, para o ímpar aí Vai tirar a máscara Ímpar Você escolhe Mikezinho Eu começo Ah, pediu pra começar Ai, ai, ai Mikezinho Versus Big Mike Primeira batalha da noite E eu quero geral aí Chuva de pogue nos comentários E respondendo isso daqui Eu quero ver, eu quero ver Bate bota, bate bota Já começo a batalha Mano, com um beat que parece type beat Do Cidoka É, ouvindo um rappers nacional Que no seu quarto, mano, você se toca É dois versos ou é quatro Esse gordinho vai ter um infarto Por que você não me responde Quanto atenta dele só se esconde Ei, sabe mano que você fazendo rima é uma piada? Ele tá reclamando que o Bob não responde Igual você na batalha que não responde é só decorada Ei, você tá se entende, mano Que a gente tá no distanciamento social Mas acho melhor você usar essa máscara não pelo covid Sim pelo seu barco de animal Ai, você que veio com a decorada de covid Mano, isso é um covid E agora eu rima no beat Você tá me rima, você não transmite ao seu gordão Eu perdi a rima, olha que vacilão Olha como é que vacilão Mas vindo da sua parte, acho normal Sabe que você quando eu pego nesse beat Pode ser type beat Bom bem pra ter instrumental do terp Você que escolhe Você não manda ataque Então eu tive que atacar Ou seja, eu tive que atacar no seu lugar Porque uma coisa simples Você não conseguiu confeccionar Na moral, meu mano Você sabe que agora eu vou rimando Sabe que agora eu sou o verdadeiro big mic Como nós vamos ter um distanciamento Se você é gordo, tá ocupando o estúdio inteiro Você tá ligado que eu vou rimando nesse beat A primeira vez que você espiou nessa quarentena Palheiros inteiro pegou covid Sabe que agora, mano, eu vou quebrar as suas pernas Você quer falar que eu sou o gordo, eu culpo tudo E os seus dentes separados que tá em distanciamento Faz eterno Sabe que você não sai da favela Agora ele tá de aparelho Os dentes foi pra vermelha, pra fase amarela Na moral, meu mano Você tá ligado, eu vou fazendo um verso que vai além Você quer falar do meu dente Só que, mano, as suas tetas não tá distanciadas também A sua teta bate palma Bate palma Você bate palma com o bumbum Enquanto os caras panqueiros pedem calma Só que eu posso emagrecer Já falei isso na época da escola O foda que o seu dente sempre vai ser assim Parece uma porra de um abridor de Coca-Cola Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder E pra terminar Vai se fuder Esqueceu que não tinha plateia Mostra Os caras que nem que a plateia respondesse É, tio Mas não tem plateia, né, tio Mas aí, familiar Esse foi o primeiro round, certo? Mikezinho atacou Big Mike respondeu Um minuto aí de votação na sua tela Agora Valendo, familiar 1x0 Big Mike, certo, mano? Terminou, começa Vai que vai, gigão Solta dois Da 1x0, cê já começa a chorar Pois não lembro da última vez que cê veio a ganhar Cipá, eu lembro Agora, eu vim a lembrar Foi da vez que o Bob não tinha implante capilar Vacilão É duas horas, quatro Mas eu já pego e te mato De fato, te ataco no beat Pesado que for Pode vir, quem for Pode vir, cê vai perder Caralho Na moral, meu mano Você tá ligado Eu tenho pagadinho Passa aqui nessa fita Cê não discuta Eu ganhei enquanto Bob tinha implante capilar E você só me ganhou Quando Alva não usava lupa O seu merda Você tá ligado Que é verdade Agora eu vou rimando Agora cê é um cabaço A última vez que você me ganhou Foi quando o Zulusão não mandou a rima do abraço Isso é mentira Cê sabe que sempre acontece Contra mim você sempre padece E o que é mais engraçado Cê só ganhou de mim no interestadual Só que foi louvado Isso é desculpa de MC Então sabe que você vai ter que me escutar Quando eu cheguei na Zulusão você nunca mais ganhou Porque sempre o que acontecia Porque sempre o que acontecia era coisa óbvia Você trombava o big e o big sempre te brecou Na moral meu mano fazendo freestyle Eu vou fazendo verso Saber que agora vai avante O que adianta cê ganhar batalhas e fazer rimas fracas O que importa é que eu faça uma rima marcante Que vai no compilation Me divulga E aí eu fico famoso e divulgo o meu som Aí a menininha ouvindo o fone de ouvido e fala Nossa como esse high key tá ficando bom Não tá ficando bom não Sabe que isso aí nunca foi uma opção Só que o que acontece aqui com esse mano Ele aparece em compilation Mas sempre é apoiando Não Eu já pareci batendo em você meu mano Agora eu me destaco A única vez que você saiu na compilation É a vez que o Big Mike levou vaco É a vez que o Big Mike levou vaco É a vez que o Big Mike levou vaco É a vez que o Big Mike levou vaco É a vez que o Big Mike levou vaco Yeah 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 Maluto Que que é isso papito É o seguinte Big Mike atacou Mikezinho respondeu Votação na tela Valendo Um minuto pra vocês decidirem Quem vai levar esse segundo round Certo mano Tamo junto Adá Vamo lá, vamo lá Quem vai tirar a pauta aí pra ele? Eu, por favor. Big Mike começa a ter seu rod na casa! Quem quer batalha é a pauta e tá sangue! Vai dois, né? É isso não, dois arsas! Ai! 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 Responde assim, Fabio Jó! Quero ver o hotel! Quero ver o hotel! Quero ver o hotel! Ei! 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 Soube ganhar, perder batalha É, nem sempre foi assim O que sempre é de fato é que você é um MC Luin Falar de compilation é o que cê vem falar pra mim Das compilation que cê aparece, as decoradas do Mikezinho Ah, que decorada do Mikezinho Você é um bordão porque emagreceu bolando fininho Mas, mano, cê saber Não proceder Você só é o cara que todo mundo quer comer Aê! Aê! Na moral você se perde Eu sou o que querem comer E você é o que consegue Aê! Caralho! Caralho! Falei errado mesmo! Na moral eu sou o Rebolation Ei, Ulisse Espinho, coloca essa na compilation Aê! Cê sabe eu te atirou com arco e flecha Mais uma vez em uma compilation de brecha Você que sempre dá brecha e você tá de deboche Vocês podem lembrar quem queria chupar o Orochi Aê! Sem maldade você é fraco O Hokage explanou que você limpou a cara com a toalha que eu limpei o saco Ué! Mas isso não passa de uma mentira Eu vou rimando tio e vai pra puta que pariu Big Mike no grito de guerra Geral queria comer e ele assumiu o cara que conseguiu Ah, ninguém me comeu não Vou te dizer Eu me expressei o rabo Os cara conseguiu comer você Mas aê! Não adianta cê vim com suas decoradas Que os cara te comem tanto que só te comem de porrada Não, não me come de porrada Sinceramente você não faz uma rima que é improvisada Na moral mano, o verso agora vai avante Pra te conseguir comer tem que ter um pau muito grande Que que é isso? Meu pai amado Meu Deus do céu Aê família é o seguinte Quem nunca deu brecha na carreira? Nada a declarar É com vocês família, vocês decidem aí quem merece passar pra próxima fase Se você me desistar Não fui daí eu que consegui me levar Ah não mano, puta que pariu E aí, como que tá? Como que tá? Você da foda Vem um pouquinho mais pra cá É isso família, os MC tá foda É uma quarentena tá aqui olhando todo mundo Eu não era assim que me faz isso Eu também não mandei muito não, mano Só suporte Mikezinho Próxima fase, certo? Um, dois, três Vamos com meu biguinho, vai! Aê moleque! Posso me retratar aqui? Não vou me retratar Aê moleque!